Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Declarando Variáveis, o podcast da engenharia de software da UNIRV. Comigo, Clá Camargo, e com o Sandro Moreira. Olá, Sandro. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio e hoje com um convidado super especial. Hoje o episódio será mais que especial para mim, muito mesmo. E direto de navegantes, hoje a gente recebe a cientista da computação e mestra na área de computação gráfica, professora, pesquisadora e participante ativa em várias comunidades em Goiás, já foi gestora de incubadoras e desenvolvedora de negócios B2B e gerente de relacionamento com investidores, já atuou como mentora e atualmente faz parte do grupo de Developer Relations Community Manager do Google, que une, portanto, suas principais paixões, que são tecnologia, educação e impacto. Além disso, há um tempo atrás, foi professora aqui na UNIRV, no curso de Engenharia de Software, e o mais importante de tudo, minha irmã. Então, muito bem-vinda, Vanessa Camargo. Muito obrigada. Depois da apresentação dessa. Tinha que ser, eu falei, um episódio muito especial, porque hoje o bate-papo vai além só de um bate-papo, é matando a saudade também. Pra quem está só ouvindo, parece que eu tenho, o que, uns 52 anos, mas não é verdade. Com toda essa descrição aí, é só que eu comecei cedo. Vamos parar de ir poucos ainda. Não, é brincadeira, vamos falar assim. A história é longa, mas a idade é pouca ainda, pra tanta coisa, né, Vanessa? É, acho que comecei cedo, né? Ou fez muito em pouco tempo, condensou muita experiência. É isso que eu nem coloco aí na cidade, né? Morei um monte de cidade, tô mudando de cidade aí, tô rodada, né? Vamos começar então a contar um pouquinho dessa história pra gente, motivar um pouco essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Exatamente. Então, hoje o tema do Declarando Variáveis é transição de carreira. E aí, a Vanessa tá aqui pra falar, a Vanessa, é difícil eu falar a Vanessa, né? Porque eu chamo de irmã, então vai ser assim, mana. Vai escapar, não vai sair Vanessa toda hora. Vai sair um mana. Começou na educação e foi pro mundo corporativo, né? E foi uma grande diferença. Então, a nossa primeira questão aí é, conta um pouquinho desse processo, assim, como começou lá atrás, até onde chegou hoje pra gente ir motivando o pessoal que talvez esteja numa carreira e queira fazer essa transição ou esteja planejando a sua carreira ainda, né? Bom, vamos começar aí, pra não prolongar muito, né? Da época da faculdade, depois de decidido o curso que eu ia fazer, né? Eu fiz Ciência da Computação. Lá no terceiro período, eu comecei a... Na verdade, um ex-professor me chamou pra um grupo de pesquisa em realidade virtual, na realidade aumentada, na época. E me convidou pra participar de um grupo de estudos e de pesquisa. E aí eu comecei a me interessar por essa área de pesquisa, né? Comecei a conhecer, na verdade. Era algo que tava ainda muito nova, né? Tinha entrado na faculdade há um ano, né? Ainda entendendo, né? As possibilidades e tudo mais. E isso lá em 2008? 2009? Isso pra deixar claro que não... É pra deixar claro que não faz 50 anos. Ficou assim, então eu vou pôr datas aqui. E aí comecei a me interessar e aí nesse... Por causa desse grupo, né? E de gostar de fazer pesquisa, né? E entender metodologia científica e tudo mais. E também conhecer os professores. Eu fazia faculdade numa federal, né? Então entender também esse mundo de concurso, né? E aí precisa fazer mestrado, né? O que é mestrado, o que é doutorado, etc. Comecei a me interessar e aí a definir. E aí lá já no quarto, quinto período, defini que eu queria, né? Pus esse objetivo, essa meta de terminar a faculdade e ir pra essa carreira acadêmica, né? Eu já dava aula na época. Dava aula de inglês. Então não era... É acadêmico, né? Mas era curso livre, né? Então dava aula de inglês. Mas já tinha começado essa experiência de sala de aula. Já gostava, então, definir, aí comecei a definir que Depois de formada, né? Eu queria fazer mestrado, queria fazer um concurso E queria seguir essa carreira de pesquisadora e de professora universitária. E aí, assim, fiz, né? Então formei, aí fui fazer o mestrado. No mestrado a gente faz, né? Estágio em docência, né? Então tive daí no mestrado também já a experiência de dar aula na faculdade, né? Dar aula pra curso superior. E aí passei no concurso. Na verdade, fui professora substituta, né? Antes de vir aqui pra UNRV. Fui professora substituta lá em Jatai, na atual UFJ, né? E, enfim, estava seguindo o que eu tinha delineado ali, né? No começo da faculdade. O plano, né? Estava tudo seguindo nos conformes. Já, assim, tinha mudado um pouco. Na verdade, quando eu vim pra cá, né? Mudou um pouco o plano de doutorado, né? O objetivo era seguir mestrado e doutorado. Daí fiz uma pausa aí, antes de decidir fazer o doutorado. Porque não tinha aqui, eu nem perto, né? Eu tinha voltado pra Jatai já, enfim. E aí passei no concurso aqui na UNRV. E aí foi o... Vamos dizer assim, atingi o meu objetivo, né? Então, de ter, né? Defendi o mestrado. Passei no concurso. Então estava ali no meu objetivo. Como uma boa aquariana que sou, né? Quando a gente atinge a meta, a gente muda a meta, né? Na verdade, quando eu estava ainda lá dando aula, né? Como professora substituta lá na UFJ. Eu comecei a ter contato com esse mundo de comunidades, de startup. Comecei a conhecer o que é inovação, né? Startups. Acho que trabalhar com tecnologia, né? Estar dentro desse contexto de... Mesmo que seja um contexto acadêmico, né? Mas o mestrado, a gente fez, né? O mestrado em realidade virtual aumentada. Então, que já é uma tecnologia emergente, né? Na época, né? Então tinha muito a ver com inovação. Estava meio atrelado ali. A tecnologia como um todo, né? Mas acho que principalmente por essa área. Então, não lembro exatamente como. Mas acho que uma coisa levou a outra. E aí, lá na época, a gente já está aí. Estava começando também esse movimento de comunidade de startup, né? Da galera se reunir pra fomentar o ecossistema, né? De empreendedorismo, ecossistema empreendedor da cidade. E eu comecei a... Também tinha incubadora, né? Criaram incubadora lá na universidade. Incubadora de empresas, né? E aí comecei a ir pra esse, né? A me conectar com esse mundo. A gostar. E como você comentou aí, né? A ver o impacto disso. Então acho que tem muito a ver com educação. Essa questão de comunidade, né? Dar aula, né? Ser professor é uma entrega, né? Você cedar, né? Tudo bem que a gente é assalariado, né? Recebe, mas é muito uma... Mas é uma atividade de compartilhar, assim. Você precisa gostar de compartilhar. Até pra ser um bom professor, né? Pra ter prazer, né? É o que a gente está fazendo, né? Exato. Ensinando, né? Então se você não sentir isso... E é muito aprendizado também, né? A gente... Tudo bem, o professor, né? Teoricamente é ele. Hoje acho que não é mais o detentor do conhecimento, né? Então é muita troca, né? Dar aula, né? Estar em sala de aula. E aí comecei a me conectar com comunidades de startups, com esse mundo de inovação. E a gostar, né? Foi mordida. É, foi mordida. Exato. Picada pelo bichinho da inovação. Dizem que uma vez que isso acontece, não tem volta. Não tem mais como voltar. É fato. E aí fui cada vez mais entendendo, fazendo cursos, fazendo tudo que tinha de evento, né? Participava e aí tava cada vez mais dentro dessa comunidade, né? E desse ecossistema aí de empreendedorismo, né? De inovação de startups. E aí quando eu passei no concurso aqui, né? Que eu vim aqui pra Rio Verde. Eu passei aqui na UNRV. Eu tava já nesse contexto, né? A gente criou o projeto, né? Recriou, na verdade, né? O projeto da incubadora aqui na UNRV também. Então continuei, né? Mesmo trabalhando, né? Como professora aqui na engenharia de software. Esse movimento aí fui me apegando cada vez mais. E aí, já, isso 2017 já, temos um salto aí, né? 2017, quando eu vim pra cá, eu já tava nesse, vamos dizer, nessa... Eu atingi meu objetivo, então já estava definindo outras metas de carreira. Qual seria o próximo? E aí... Planejamento já. Exato. E aí, eu fui me interessando cada vez mais. E quis ter essa experiência de ir pro mundo corporativo. A princípio, de trabalhar numa startup, né? Então assim, eu não tenho muito a veia, talvez, de empreendedor, assim, de criar um negócio. Muito mais um intraempreendedorismo, né? Uma intraempreendedora, assim, de criar coisas dentro de onde eu estou. Mas eu queria ter essa experiência de mercado, né? Que eu não tinha ainda. Então eu dei aula desde o começo da faculdade, sempre sala de aula, né? E aí tem esse... Que não deveria ser um gap, né? Mas aí tem essas diferenças. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De uma carreira acadêmica, uma carreira de mercado, né? Uma carreira no mundo corporativo. Então quis ter essa experiência. E aí fui atrás disso, né? E aí, em 2020, no começo de 2020, fui trabalhar numa startup. E é muito interessante, muito difícil. Não a transição em si. Eu acho que a decisão não foi difícil, né? Mas essa busca, né? Beleza, eu dou aula, eu tenho uma formação, mas está aí a experiência, né? Então você vai começar a ver vaga. E aí, tipo... E também essa decisão, né? Beleza, eu queria trabalhar. Então eu defini, né? Vou procurar vagas no mundo corporativo. Mas, tá, mas eu vou trabalhar com o quê? Porque eu tenho experiência de sala de aula. Tipo, sou mestra em, né? Tenho conhecimento técnico, mas a experiência é na sala de aula e não no mundo corporativo. E aí, tipo, vagas, né? Ah, experiência com isso, experiência com aquilo. Tipo, qual vaga que eu me encaixo? Mas aí eu defini com o que eu queria trabalhar, né? Então eu queria manter... É algo que eu mantivesse, eu usasse a experiência que eu tenho de educação, né? De sala de aula, queria que fosse uma empresa de tecnologia, né? Ou uma startup. E continuando nessa questão de inovação, né? E algo relacionado a esse mundo, né? De inovação e tecnologia. E aí comecei a olhar, né? Olhar vagas e a definir. E aí entendendo também aonde eu me encaixaria. Porque tem isso, né? Eu tenho uma formação em tecnologia. E aí fui fazendo micro-formações, vamos dizer assim, mais. E conhecendo e gostando dessa parte mais de negócios, né? Então tendo essa... Sendo mais generalista, assim. E aí nesse momento de olhar a vaga é difícil. Porque é tipo, aonde eu me encaixo, né? Eu vou onde tem, eu me inscrevi um monte. Ou eu vou procurar especificamente essas daqui. E aí fui trabalhar na startup, na AAA. Como desenvolvedora de negócios B2B. Então recebi uma oportunidade totalmente fora. Então foi uma oportunidade porque não tinha experiência na área de vendas. Mas o meu ex-chefe viu ali um potencial de desenvolvimento. E foi muito interessante. Porque eu nunca imaginei que eu trabalharia com vendas. Sempre foi tipo, se fosse pra escolher, né? Tipo, ah, eu nunca defini mais. Não seria a sua primeira escolha natural. Exato. E assim, na verdade me ensinou tanto. E hoje eu até falo bastante isso. A área de vendas é uma área boa pra começar. Se você quer começar no mundo corporativo. Seja na empresa pequena ou numa empresa grande. Porque é uma área muito... Não existe formação em vendas, né? Tipo, graduação em vendas, né? Você faz ali administração e tudo. Mas o ser vendedor, né? O vender, ele é muito feeling, assim, né? Tem um monte de técnica, lógico. Mas te ensina muito sobre tudo. Então é uma... E também tudo da empresa, né? Você tem relação com todas as áreas da empresa. Então acho que é um bom caminho pra começar. E foi daí. Tive essa oportunidade. E aí, enfim, só pra concluir aonde eu estou hoje, né? Daí tive a oportunidade de trabalhar no time de Google Cloud. Com relacionamento com investidores e startups. Então daí eu juntei, né? Essa experiência daí já. Experiência de desenvolvimento de negócios que eu tive na startup. Com a parte de educação. Com a parte de tecnologia da minha formação. Então consegui daí voltar, né? E aí foi uma oportunidade que apareceu. Mas algo já... De acordo com o meu objetivo, assim. De cargo, né? E aí de carreira no mundo corporativo. E hoje estou como community manager também. Então voltando pra essa parte de comunidades que foi o início de tudo. Exato. Mas meio que um fechamento de um ciclo, né? Você começou nessa área e agora você está atuando realmente depois de passar por tudo isso, né? Exato. Se encantou com o ambiente dentro da academia. Mas não saiu dele, né? Foi pro corporativo. Mas é realmente um ciclo. Bom, tenho certeza que temos aí muita coisa pra falar sobre transição de carreira. Mas nós estamos chegando ao final, então, dessa primeira parte. Pra deixar vocês, assim, com um gostinho pra voltar. Pra gente continuar esse assunto. Uma curiosidade que a Vanessa falou, né? Ah, e aí eu sou professora desde a época da faculdade. Mas o engraçado é que quando criança, quem vivia falando que seria professora era eu. Ela falava, não, isso não é pra mim. Aí foi o quê? Eu era aluna. É. Era sempre aluna. Primeira aluna da professora. Um pouco obrigada. Um pouco obrigada. Por quê? Porque eu queria ser professora e ela tinha que ser aluna. Não tinha... Alguém tinha que ser aluna. Exatamente. No caso, eu era mais nova. Sou ainda mais nova, né? Não parece, mas sou. É. É um ponto importante, né? Que você tinha que ter deixado. É importante ficar registrada aqui. E aí foi... Bastou o primeiro contato na sala de aula. Que não era a minha sala de aula de criança. Pronto. Aí desandou. Não parou mais. Aí não quis mais parar. Exatamente. Bom, então é isso. A gente encerra aqui rapidamente o Declarando Variáveis. Pra voltar em breve falando mais sobre transição de carreira. Até mais, pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Declarando Variáveis, o podcast da engenharia de software da Unirv. Comigo, Clá Camargo e com o Sandro Moreira. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar o nosso papo aqui com a nossa convidada, então. Exatamente. Hoje falando sobre transição de carreira, estamos aqui na presença da Vanessa Camargo. Mirma. Olá, pessoal. Novamente. Tudo bem? Então, nós estávamos falando na primeira parte, na nossa introdução da conversa, sobre essa transição de como foi. Junto com a mudança da carreira, também houve mudanças aí de cidade, né? Começou em Goiás, depois agora continua essa carreira em Santa Catarina, né? E junto com isso houve mudanças também no modelo de trabalho. Conta um pouquinho sobre essa parte, assim. Então, saiu da educação para o mundo corporativo e essa mudança no modelo de trabalho. Inclusive, eu acho que foi bem no tempo, né? Você falou 2020, né? Foi bem no momento de mudança para todo mundo, né? Como é que foi isso para você também? Tanta mudança, assim. Foi engraçado, porque sempre perguntam, né? Sobre, ah, e a pandemia, né? E o impacto e mudança. E, na verdade, eu tinha acabado de fazer uma mudança. Então, assim, não sei como era antes. Então, foi tudo junto. E foi literalmente, então, assim, falando em datas, né? Eu mudei, enfim, pedi exoneração aqui, né? Saí aqui de Rio Verde, mudei de cidade, mudei de carreira, mudei de emprego, né? E fui morar em Curitiba. E começou a pandemia. É, e fui morar em Curitiba. E olha que engraçado. Eu sempre tive, apesar, né? Como eu contei dessa questão de ter, na faculdade, definido, né? Que eu queria seguir uma carreira acadêmica. Quando eu era pequena, eu sempre quis, eu tinha um sonho, a minha irmã sabe, né? A gente brincava muito com o secretariado, assim, né? Com teclas, né? Com cadeiro. É, e essas coisas. Exato. E a gente sempre gostou muito, né? De papelaria, né? De coisas, assim, né? De secretariado, assim. Ou de banco, né? Na época, não é quem trabalha. Bom, vou falar assim, parece que eu sou velha de novo, né? Mas, na época que era, é, máquina de escrever, tô brincando. Já era computador. Já tínhamos computadores. É, eu sempre, eu sempre quis trabalhar no escritório. Então, quando eu, né? Fui na aula, etc. É, esse, o ambiente, né? Acadêmico, a gente trabalha, né? Em sala de aula. A gente tem, né? Salas e tudo mais. Ter esse ambiente de escritório, né? De ter ali um desktop, sabe? Essa mesa. Exato. Ter uma mesa e tudo. E aí, eu falei, cara, é... E aí, hoje em dia, a gente tem esses ambientes. Até quando eu fui, né? Pra trabalhar na Tripoy, era num hub, né? Num... De co-working, etc. Então, o que é mais legal ainda, né? Então, são vários, como se fossem vários escritórios juntos, né? Várias empresas juntas. Você cria um, ganhou um monte. Exato. E aí, eu falei, cara, tô, né? Fui felizona. Trabalhei uma semana no escritório. Exatamente uma semana. Aquele pequeno detalhe. Pandemia lá em Curitiba. E até porque um dos casos, um dos primeiros casos aqui no Brasil foi dentro de um hub, né? Que foi lá no Cubo, lá em São Paulo. E como esse ecossistema de startups, ele é bem unido, né? Bem conectado. Então, já teve. E aí, todo mundo já casa, casa. E as startups, no geral, né? Por serem empresas já nativas digitais, que a gente fala, né? Então, já nasceram na tecnologia. Também, no geral, né? Não é uma regra, mas no geral, também foram mais fáceis de ir pra casa. Ou já tinham esse modelo de home office, né? Já tinham... Era meio híbrido, né? Exato, né? Já tinha essa possibilidade, justamente por terem já ferramentas de colaboração, né? Trabalhar integrado ali, com metodologias que permitiam isso. Então, acho que foi mais fácil. Então, eu acredito que esses ambientes, né? Os co-workers, as startups, né? Que estavam ali nesses hubs de inovação, né? Foram as primeiras a ir totalmente, né? Pro home office até antes. Transicionar sem o impacto. Exato, antes de ter declarado o lockdown, etc. E também, por serem ambientes com muitas pessoas, né? Então, fecharam rápido. Então, foi exatamente uma semana. Então, eu mudei, cheguei em Curitiba. Trabalhei uma semana no escritório. Home office, casa. E aí, isso lá em 2020, desde então, estou trabalhando remoto. Mal tinha instalado a internet em casa, hein? Que é capaz de chegar. Que é capaz de chegar. Não, e foi engraçado, porque daí computador, né? Eu fui, estava sem notebook pessoal. E daí, vai pra casa e leva. E aí, monta. Estava... Recém tinha mudado de casa, né? Então, está no processo de... Embalado aí. Exato. E aí, tipo... Fazer a mudança de um lugar pro outro. Tem que montar o escritório. Tem mesa, né? Ainda bem que tinha uma mesa. Cadeira desconfortável, né? Mas... Mas foi importante, interessante. E eu ainda estou, né? Hoje estou full remoto, né? Trabalho... É... Meu time... É América Latina. É... Meu chefe, minha parte, estão em São Paulo. É... Mas eu trabalho full remoto. Então, estou super adaptada, acostumada. E confesso que gosto. Eu acho que tudo tem prós e contras, né? Mas... Acho que o híbrido é o modelo ideal. Mas, assim, tá... Tem essa oportunidade, né? De poder morar em vários lugares, né? Onde quiser. Morar aonde, Vanessa? Nisso, assim... Pouco mais específica. Que você mora. Ah, eu moro... Eu moro em Navegante, Santa Catarina. Totalmente, né? Hoje. É hoje. Um detalhe importante nesse trabalho remoto. Criou um negócio chamado... Nômade Digital também, né? O cara tenta se perguntar. Onde é que você está morando atualmente, né? É isso. Eu, inclusive, cheguei aqui. Neles... Ah, vindo de Curitiba. Falei... Não, na verdade. Eu já não moro mais em Curitiba. Já tenho um ano e meio. Realmente é essa a questão, né? Começou num lugar, mas já mudou pra outro. Mas o trabalho continuou. Exato. E eu acho que esse é o maior ganho, né? Vamos dizer, dessa aceleração da transformação digital. E do que a pandemia provocou, né? Não vou dizer que é um ganho da pandemia, mas que a situação de pandemia... Esforçou, né? Exato. Provocou essa aceleração que, na verdade, era um movimento que ia acontecer. Já estava acontecendo. Eu acho só que ela acelerou aí o que iria acontecer daqui cinco anos, talvez. Né? Foram aí dois anos ou até menos, né? De uma maneira meio atropelada, porque teve que todo mundo se adaptar. Mas a gente tem aí, principalmente nessa questão, tanto de ferramentas, né? A gente trabalha com tecnologia. Ferramentas de colaboração, de trabalho online, né? Então, de poder trabalhar em conjunto ali, mesmo não estando presencialmente no mesmo ambiente. Se desenvolveram muito mais, né? Melhoraram, porque força também, né? Tendo muita gente usando, força a melhoria dos aplicativos, das ferramentas em si. Então, eu acho que esse ganho aí foi muito importante. E eu vejo vantagem, assim. Acho que são perfis, mas eu gosto de trabalhar remoto. Hoje já tenho, né? Uma cadeira, comprei recentemente uma cadeira. Porque daí teve isso também. Não vamos investir, como é que vai ser? Porque estava nesse momento de vai ficar remoto, não vai. Tinha isso, né? Na pandemia, a gente não sabia quanto tempo. Não sabia a proporção ainda, né? Na verdade, não sabia se ia ficar um dia, uma semana, um mês em casa. Então, isso era meio que tudo indefinido para todo mundo, né? Foi tudo indefinido. E aí, conforme foi passando, né? Foi definindo e aí foi dando para ir ajeitando. Então, comprei recentemente. Faz uns dois meses comprei uma cadeira. E agora, sofreu com isso, né? Sofri. Foi. Fiquei ali no... Tinha umas cadeirinhas, assim. Mas aí, investi numa cadeira. Agora, vou comprar uma mesa maior. Porque também comprei pequenininha. Não sabia. Daí, agora vou investir numa tela. Vai montando o ambiente. Mas isso é importante você falar. Você tem perfil, né? Todo mundo se encaixa nesse padrão. Tem muita disciplina para isso, né? Às vezes, as pessoas falam de home office. É uma solução para todos os problemas. Mas tem gente que não tem nem saúde emocional para ficar trabalhando sozinha. Não é isso? Perfeito. E o contexto de casa também, né? Eu ouço muito assim... Eu não tenho filhos, né? Quem tem... Principalmente a rotina, né? Dos filhos. Ou o filho muito pequeno. Tem... Bom, é perfil, né? Não tem... Não existe uma regra. Mas tem ambiente. Às vezes, ou moro com os pais, né? Ou é um ambiente que tem muitas pessoas. Então, você não consegue ter ali um espaço só para você. Ou divide quarto. Ou, enfim, uma casa menor. Então, tem várias situações, né? Vários contextos. Eu acho que, por exemplo, né? Quem tem... Ou, às vezes, cachorro, né? Ou cachorro, gado... Ah, minhas aulas online. É. E aí, né? Aparece o cachorro. Quando o aluno conversando junto. Exato. Late o cachorro, tem... Aí tem a vizinhança fazendo barulho, né? Tinha... Quando a gente estava no período remoto, tinha sempre um vizinho que começava uma creche, né? Eu abria a sala de aula, começava a creche do vizinho. Quando não era isso, era alguém querendo martelar. Eu falava assim, gente, mas agora? Eu dou aula à noite. Construção. O que está construindo uma hora dessa? Não precisa, mas sempre tinha. É verdade. No começo, foi até engraçado, porque... E teve isso, né? Hoje já está... Tem vários contextos, né? Muita gente voltou para o presencial, né? Já está trabalhando fora. Mas no início, ali, no lockdown mesmo, né? Estava todo mundo em casa. Então, eu morava num condomínio com várias torres, né? Vários apartamentos. E aí, tinha. Aí, tipo, o que estava reformando. E aí, aquela briga de condomínio, né? Ah, porque eu estou trabalhando. Tem como... Estou fazendo uma reunião. Estão quebrando ali. Estão quebrando a parede. Tem como... Ah, porque o salto do outro... Então, foi uma situação ali. Precisou-se ter muita empatia, né? De entender que o cara está todo mundo em casa. E não tem opção. Tem que estar todo mundo em casa. Exatamente. Então, tipo, ah, tem gente que está trabalhando, mas tem gente também que perdeu o emprego, né? E está em casa e não está quieto, vamos dizer. Ou as crianças também estão em casa. Porque, né? Geralmente, tipo, ou de manhã ou à tarde, as crianças estão na escola, né? Então, as crianças também estão em casa. Então, enfim. Então, o ambiente em si reflete muito essa questão de produtividade, né? E de você conseguir ser produtivo no home office. E perfil também, né? Tem que ter autodisciplina. Até para estudar, né? Acho que os alunos também sofreram bastante isso, né? Todo mundo passou por isso, né? Tipo, pô, tem mais distração, tem menos. Foi até interessante, né? Tem alunos que falaram que... Ah, no online é melhor porque você tem menos distração. Você tem... É tipo que a tela está filmando, vamos dizer assim, né? Tem o foco ali, né? Você tem o foco, então só tem aquilo. Na sala de aula, você tem um colega, você olha para o mosquito passando, né? A professora está escrevendo o quadro, você está copiando, mas ela está falando também, enfim. Então, é muito de perfil, mas eu acho que é a realidade, né? Lógico que tem contextos que não dá para ser home office, mas essa digitalização do mundo, vamos dizer assim, né? Que é a transformação digital, né? Então, as coisas estarem no digital é fato, não vai voltar, né? E aí a gente precisa se adaptar, né? Precisa ir se acostumando e cada vez mais vão ter ferramentas facilitadoras disso, né? Então, para trabalhar melhor em equipe no home office, para trabalhar... Agora eu acho que o desafio é como trabalhar no híbrido, né? Porque o híbrido é interessante, mas aí tem desafios, né? Você tem gente presencial, faz uma reunião. Até estava comentando, né? Tem gente presencial e tem gente remoto. Você olha para quem, né? É, tipo, como não excluir. Está tendo toda essa movimentação nas empresas, né? Tem uma educação para acontecer aí com todo mundo, né? Exato. Nós estamos trabalhando com times diversos, né? Você está na Big Tech hoje. Tem pessoas que estão do seu lado e tem pessoas que estão em outro continente, né? Exato. Outro fuso horário, outra cultura. Isso é um desafio para todo mundo agora, né? Com certeza. Eu acho... É um desafio e é um aprendizado, né? Mas eu acho que é muito enriquecedor, assim. Porque não tem nada melhor do que você trabalhar. Acho que não é mais... Existe já pesquisa, né? Comprovando isso, né? Que times diversos são mais criativos, são mais produtivos, são mais eficientes. E é muito legal trabalhar com pessoas de outros países, com outros fuso-horários, outras culturas, né? Pessoas totalmente diferentes com outras habilidades. Então, enfim, eu acho que o... Propício para inovação. Exatamente. E acho que essa transformação digital, né? Isso que... Toda essa mudança e esse... Essa pandemia, né? E essa situação que a gente passou, está trazendo agora como aprendizados e como frutos, né? Como coisas boas, assim. Bom, eu fiquei aqui meio que quase babando. Não dá nem para dizer que só ouvindo. Estou aqui, ó. Ah! Matando a saudade. Mas nós estamos de novamente encaminhando para o final. E agora o final definitivo do nosso episódio sobre transição de carreira. E não dá nem para falar assim, agradecer a sua participação, né, mana? Porque, assim... Matar a saudade num bate-papo. E só para a gente, então, poder encerrar o episódio de hoje, então, do Declarando Variáveis. Qual é, assim, o resumo disso tudo, assim? Porque a gente ouve muito falar de transição de carreira, de pessoas que se formaram numa área, o que é muito comum, se formaram numa área e foram atuar numa outra área. Você se formou numa área, foi para uma área acadêmica, estava dentro da academia. Depois foi para o mundo corporativo, tentando agregar ainda todo esse conhecimento. Mas hoje atua muito mais voltada para a inovação, para o empreendedorismo. Apesar que, obviamente, está ligada à tecnologia. Mas você não atua como cientista da computação, que é a sua formação. Então, a frase de impacto, assim, o resumo disso. Façam, não façam, vantagem. Conclui isso para a gente poder encerrar, então, o nosso Declarando Variáveis. Boa. Eu... Pouco tempo, né? É... Obrigada pela participação. Conclusão, assim, relâmpago, né? Bom, para mim, é... Façam. É... Não... Assim, não foi uma transição dolorida, dolorosa, né? É... Como tem... Às vezes, acontece. Foi por opção, não foi? É... Eu acho até porque, assim, eu sou... Eu gosto da mudança, né? Eu acho que isso, inclusive, é um dos... Dos... Das habilidades, né? Competências, aí, do profissional do futuro, né? Você ser adaptável, né? E que, também, de novo, a situação, né? Que a gente passou nesses últimos anos, exigiu bastante, né? É... A transição... É... Mudar de carreira... A mudança é muito boa, né? Sempre... Ela é dolorosa por você sair da zona de conforto, mas o ganho é muito recompensador, assim. Então, se é, tipo, façam ou não façam, façam. Se tá na dúvida, é... Façam, assim. Se tem alguma coisa ali, coçando, falando, ah, tô incomodada aqui, mudem. Exato. No final do dia, o importante é a gente gostar do que a gente faz, né? Esse negócio de, ah, tudo bem? Uma utopia, né? Ah, gosta... A gente trabalha muito, né? A gente passa muito tempo trabalhando. Então, a gente fazer algo que a gente não tá feliz ou que não gosta, é... É perda de tempo. Perder a vida, também. Exato. Nossa qualidade de vida, né? Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre transição, perdão, de carreira com a Vanessa Camargo. Muito obrigada pela sua presença e com o Sandro. Obrigada, Sandro. Muito obrigada pela sua visita aqui e volte mais vezes. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.